E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS-F16C Viper. DCS-F16C Viper. Eu resolvi fazer só mais um vídeo sobre rádio do F16C Viper com qualidade 4K, pessoal. Não esqueça isso, não. E não esquece de dar o joinha aí. Eu estava olhando lá nas configurações do vídeo lá do YouTube. Vocês não andam dando o joinha. Depois quer que a gente posta vídeo, né? Vocês é mala. Tente dar o joinha no vídeo, pessoal. Senão o YouTube fica cobrando da gente. Mas voltando ao assunto aqui. Eu resolvi postar mais um vídeo de rádio porque aqui nessa configuração eu vou me comunicar com o Ala, que é o piloto que está ao meu lado aqui. Vou até clicar aqui no meu. A frequência do rádio será a 305. Só que em vez de usar a frequência, eu vou usar o preset. 305 UHF, viu? Se eu sair aqui na configuração do lado esquerdo, a primeira frequência, que é o 305, é o preset 1. Preset 1. Eu não vou digitar frequência, só os presets. Depois eu vou me comunicar com quem mais? Ah, é. Eu vou me comunicar com o avião, que é esse cara aqui, o KC-135. Esse aqui é um avião-tanque. A frequência do rádio dele é 267. 267. Frequência 267, se você salvar ela aqui. 267. Cadê você? Ah, está aqui. A frequência 267, ela também é UHF. E ela estará no preset 17. 17. 17. E depois temos aqui o nosso AWAC. O nosso protetor do céu. Ele está na frequência 251. Se você clicar na sua aeronave e clicar na configuração do rádio, 251. 251. Cadê você? Também é UHF. 251 está aqui. O preset dele, que já está aqui, é 18. Por isso, depois de eu ter mostrado isso aqui rapidinho, e vocês terem olhado aí, e memorizado e assimilado, como diz os Borg, vão dar uma carregada aqui e testar lá. Vamos ver se o rádio está funcionando com tudo isso todo mundo. Ah, é. Espera aí. Esqueci do negócio. Espera aí. Cadê? Cadê? É... Nelis, Nelis. Cadê você? A base de Nelis, a frequência dela será 132.550. 132.132.550. Eu já salvei ela aqui, ó. Só que ela é VHF. VHF, base de Nelis, 132.550. O preset dela é 16, como vocês podem ver aqui. Você tem que salvar, como eu mostrei nos vídeos anteriores. Vocês tem que salvar isso aqui, pessoal. Vamos carregar rapidinho lá, para o vídeo ficar bem pequeno. Porque aí eu posso, ele ainda... Se não me engano, sexta-feira. Lá vai. Beleza, beleza. Já estão dentro aqui da aeronave. Se você olhar aqui a minha asa direita, tem um ala ali. É o meu ala. Vou me comunicar com ele também. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é eu. Armado até os dentes. O ala eu deixei ele desarmado, para ele ficar mais esperto. Aqui temos o AWAC. E aqui temos o avião-tanque. E a base de Nelis, é lógico, não teria de eu mostrar aqui, né? Tem, tem. Mas vamos encurtar o vídeo aqui. Bora lá. Deixa eu ver com quem. Vamos me comunicar primeiro, na minha sequência aqui. Ah, vamos fazer o teste. Teste não. Vamos ver se está funcionando o rádio aqui, quando eu já começo no ar. O rádio será o VHF. VHF. VHF, se não me engano, é CON1. Não é não. Errei. Errei feio. Espera aí. Deixa eu voltar aqui. É o CON2. VHF. Se comunicar com a base. Salva lá no editor. O meu preset é o 16. Como você pode observar aqui, a área onde eu coloco o preset já está selecionada. Preset 16. Bora lá. E você dá um Enter. Beleza. VHF. Vou comunicar com a base de NELIS. VHF. VHF. ATC. Estamos lá. NELIS. NELIS. Base de NELIS. Só o Asimuth, para ver se o rádio está funcionando. 4-1-1. Requestra de assistência de navegação. Tem alguém em casa? 4-1-1. Estadio. Estadio. 1-3-4. Ei. Essa chiadeira é por causa da distância, viu pessoal? Beleza. Agora vamos nos comunicar com quem? Deixa eu ver aqui. Com o meu ala, é lógico, né? Que também é. Agora vou sair de VHF para UHF. Beleza. Aqui. UHF. Já está selecionada a área aqui. O preset do meu ala é o preset 1. Beleza. Vamos dar só uma ordem nele aí. Você vai aqui nos seus controles apropriados aí. Rádio UHF. É... Wigman 2. Deixa eu só dar uma ordem ali, só para ele se movimentar. Vamos colocar o AVC aí, para ver se ele... Se liga ali. Ah, está vivo, né? Vai, vai fazer alguma coisa, seu vagabundo. Desculpa aí, pessoal. Mas isso aqui é aí, viu pessoal? Nenhum colega de bom, não. Que lelê um aí. Então, testamos que o rádio com seu ala na frequência UHF está de boa. Vamos testar agora com o avião tanque, nosso Taxi Call ou Texaco. A frequência dele que eu salvei lá, como eu mostrei lá no editor, é 17. Vamos tentar aqui. Com 2. Nossa senhora. Estou errando feio hoje. Espera aí, pessoal. Estou passando vergonha. Vai, Moussa. Com 1. Com 1. Com 1. Com 1. U-H-F. A frequência do nosso avião tanque é 17. Vamos sair do 1 do ala para o 17 do tanque. O HF-17. Deixa eu achar o rádio aqui. O HF é Texaco. Só para ver se ele está vivo ali. Espera aí. F1. Texaco. Ford 1-1. Requestra de se inscrever. Tem alguém em casa? Ford 1-1. Texaco. Proceda para o pré-contacto em 30.000. Beleza. Texaco também está vivinho ali. Agora vamos nos comunicar com o nosso Awake. Nosso Guardião do Céu. É. Com 1. Preset 18. Bem mais fácil, né, pessoal? Preset 18. Awake. É. O HF. O HF. Menu. Awake. Vamos pedir só um. Um pícter. Overlord. Ford 1-1. Requestra de se inscrever. Tem alguém em casa? Ford 1-1. Overlord. Clean. Ou seja, o céu está limpo. Não confie nesse Awake. É esse que é igual lá no Falcon BMM. Esses caras ficam aqui no céu, mas não enxergam a porra nenhuma. Com a medida da palavra. É isso aí, pessoal. Preset com rádios VHF e UHF. Se comunicando com o nosso ALA, que nem sei pra onde que o cara foi. Nos comunicamos com a base de Nevada, na frequência VHF. Nos comunicamos com o avião tanque, que é o T-Shack, na frequência UHF. E nos comunicamos com o nosso AWake, na frequência UHF também. Através só de preset. Os presets é bom desde que você salva. Pera aí. Pra quem pegou o vídeo na metade aí, né? Os presets de comunicação só vai ser útil se você salvar ele aqui, ó. Não precisa ter medo não, pessoal. Pode clicar aqui e salvar. Eu só não sei se vocês podem alterar as primeiras frequências aqui, ó. Mas toda vez que você cria algo, por exemplo aqui, ó. A frequência do AWake, se não me engano, foi o segundo que eu coloquei, é 251. A frequência do avião tanque é 267. A princípio, toda vez que você cria algo aqui, ele vai criando as frequências na sequência. Mas é bom pra vocês fazerem uns testes aí, valeu? Desce é a Sword F16C Viper. Fazendo vídeos de rádio com qualidade 4K. E como eu falei no começo do vídeo, pessoal, não esquece de dar o joinha. Valeu, fui! E como eu falei no começo do vídeo, pessoal, não esquece de dar o joinha.